Oi pessoal, meu nome é Fábio, há muitos anos que eu corro na rua, estou fazendo pequenos vídeos aí com dicas que eu acho que são importantes O primeiro vídeo foi sobre correr no contra-fluxo, vou deixar no final a miniatura, acho que eu vou criar até uma playlist E esse vídeo aqui talvez seja até mais importante que o primeiro, mas é difícil mensurar né Mas vamos lá, a dica é esteja sempre alerta, prestando muita atenção em tudo que acontece E por isso não recomendo usar fones de ouvido correndo na rua, lembrando que essas dicas são para correr na rua mesmo Não é em parque, não é em ambiente seguro, é na rua com o carro passando, ok? Então, esteja sempre alerta e sempre pronto ou pronta para parar de correr Paciência, se precisar parar, pare Então, é uma questão de segurança para você poder continuar sempre correndo aí, sempre mantendo a sua atividade saudável Se você tiver alguma dica para cenários relacionados a esse ou não, pode deixar aí embaixo Deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões Compartilhe sua experiência, continue acompanhando Abraço! Falou!